A cerimônia aconteceu no Salão de Convenções. Na plateia, estavam os formandos homenageados, familiares e os representantes das empresas parceiras da UFLA. Segundo a reitora em exercício, este é um momento muito importante para os formandos. Este é um momento que a gente vai comemorar aqueles meninos que se destacaram durante o seu curso. Então, nós trabalhamos o mérito acadêmico, que é muito importante dentro de cada curso. Trabalhamos também os prêmios das empresas, que são parceiras nossas. Então, é um momento muito importante, eu acho que não só para os estudantes, mas sim também para os familiares que estão aqui no momento de comemorar essa premiação. Os estudantes receberam homenagens das empresas, que são parceiras da universidade. Teve um de cada curso. Para os empresários, essa ligação e o contato com a universidade são muito importantes até mesmo para o recrutamento de novos profissionais. As empresas têm que apoiar esse berço do conhecimento, que é a Universidade Federal de Láfrica. Inclusive, já têm colhido os frutos, porque os profissionais que têm saído daqui já estão fazendo toda a diferença nas nossas empresas. E, como filho da universidade, eu sei que também tenho que dar esse apoio. Todos que saem daqui saem com esse espírito de gratidão, abraçando aqui o nosso berço e tentando evoluir cada vez mais a pesquisa. Outro destaque dessa cerimônia foi a entrega dos títulos de mérito acadêmico. É uma homenagem ao estudante que mais se destacou em cada curso. Para isso, são levados em conta as notas e as atividades desenvolvidas durante o curso. Bom, é uma grande honra. Eu estou imensamente feliz, principalmente por ser de uma universidade como a UFLA, uma das melhores do país. Então, acho que vai me agregar muito profissionalmente. Então, para mim, é uma honra receber esse mérito acadêmico. Outra premiação foi o mérito esportivo. A Letícia, que está se formando em Medicina Veterinária, levou o título porque também fez parte da equipe de ginástica da UFLA. É a somatória de todos os quase 10 anos ou mais que eu fiquei na ginástica, associada à veterinária. Então, foram cinco anos de ginástica e veterinária. Foi árduo, mas no final compensa, está aqui, compensa muito. E a ginástica é minha segunda família. Então, é importante eu ganhar esse mérito, não só para mim, mas como para toda a equipe.